Relator Kim Kataguiri. Senhor presidente, senhores deputados, primeiro agradecer a confiança dos líderes do presidente para relatar essa importante matéria de incentivo à doação de sangue, que a gente sabe que pós pandemia nós tivemos grandes dificuldades nos bancos de sangue que causam muitas vezes a morte de muitas pessoas que sofrem acidentes, de muitas pessoas que precisam de transfusão de sangue em cirurgias, em diversas hipóteses e que também traz a prioridade de atendimento para pessoas que têm cada vez mais, e isso é uma boa notícia, chamado a atenção do parlamento, que são aquelas pessoas com espectro autista. Então, fazendo parecer as emendas de plenário, pela Comissão de Saúde, eu voto pela aprovação da emenda de plenário número 1, apresentada nos termos da subemenda substitutiva global que ora apresento, pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, eu voto pela aprovação da emenda de plenário número 1, apresentada nos termos da subemenda substitutiva global apresentada pela Comissão de Saúde, e pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, eu voto pela condicionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da emenda de plenário número 1, apresentada e da subemenda substitutiva global apresentada pela Comissão de Saúde. alerta o plenário que há um pequeno problema no sistema em relação ao parecer, que nós não conseguimos colocar no sistema até o momento, por isso eu vou fazer a leitura na íntegra da subemenda substitutiva global, e garanto a todos os senhores e as assessorias vão constatar, que o que está no texto é exatamente aquilo que foi acordado com os líderes e as emendas, e o parecer das emendas que eu acabei de ler. Subemenda substitutiva global apresentada pela Comissão de Saúde é o projeto de lei número 1.855 de 2020, altera a lei 10.048 de 8 de novembro de 2000, a lei 10.205 de 21 de março de 2001, para prever atendimento prioritário a pessoas com transtorno de espectro autista, pessoas com mobilidade reduzida e a doadores de sangue e reserva de assentos nas empresas públicas de transporte e as concessionárias de transporte coletivo, nos dois primeiros casos. O Congresso Nacional decreta Esta lei altera as leis número 10.048 de 8 de novembro de 2000 e 10.205 de 21 de março de 2001, para prever atendimento prioritário em diversos estabelecimentos a pessoas com transtorno de espectro autista, com mobilidade reduzida e doadores de sangue. Artigo 2º. O artigo 1º da lei 10.048 de 8 de novembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. As pessoas com deficiência, as pessoas com transtorno do espectro autista, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo, os obesos, as pessoas com mobilidade reduzida e os doadores de sangue terão atendimento prioritário nos termos desta lei. Os doadores de sangue, parágrafo 1º. Os doadores de sangue terão direito a atendimento prioritário mediante apresentação de comprovante de doação com validade de 120 dias. Parágrafo 2º. O atendimento prioritário poderá ser realizado mediante discriminação de postos, caixas, guichês, linhas ou atendentes específicos para esse fim. Parágrafo 3º. Caso não haja postos, caixas, guichês, linhas ou atendentes específicos para a realização de atendimento prioritário, as pessoas mencionadas no CAPT devem ser atendidas imediatamente após a conclusão do atendimento que estiver em andamento antes de quaisquer outras pessoas. Parágrafo 4º. Os acompanhantes ou atendentes pessoais das pessoas referidas no CAPT serão atendidas junta e assessoriamente aos titulares da prioridade de que trata esta lei. Artigo 3º. As empresas públicas de transporte e as concessionárias de transporte coletivo reservarão assentos devidamente identificados aos idosos, gestantes, lactantes, pessoas portadoras de deficiência, com transtorno do espectro autista ou com mobilidade reduzida e pessoas acompanhadas por crianças de colo. Artigo 3º. O artigo 15 da Lei nº 10.205, de 21 de março de 2001, passa a vigorar acrescido o seguinte parágrafo único. Artigo 15, parágrafo único. Para fins de incentivo à doação regular de sangue, os doadores terão direito ao atendimento prioritário nos termos da Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, mediante apresentação de comprovante de doação com validade de 120 dias. Artigo 4º. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, Sr. Presidente. Passa-se a votação. Em votação, a subemenda substitutiva oferecida pelo relator da Comissão de Saúde ao projeto de lei nº 18.55, de 2020. Para nós é muito importante poder homenagear a trajetória e a história do nosso amigo, companheiro, guerreiro David Miranda, que infelizmente veio a óbito hoje, depois de nove meses lutando pela vida. Amanhã o David faria 38 anos, presidente. Um jovem, que infelizmente partiu de forma muito prematura. Mas nós precisamos homenagear tudo aquilo que ele nos ensinou. Filho da Jacarezinho, um guerreiro que lutou para superar todas as dificuldades, defensor intransigente das bandeiras LGBT, defensor da liberdade de orientação sexual, da ampliação das nossas universidades, um ativista sempre presente nas lutas sociais, como o tsunami da educação e tantas outras lutas que o David participou. O David que infelizmente partiu. E com ele, claro, fica uma saudade enorme desse acompanheirismo, dessa amizade. Mas nós queremos dizer que vamos dedicar a nossa vida às lutas que o David travou junto conosco. Então, David Miranda, sempre presente nas nossas lutas e no nosso coração. Obrigado, deputada Fernanda. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acha. Aprovado. Estão prejudicados a proposição inicial, os substitutivos e a emenda. Senhor presidente, eu gostaria apenas de agradecer a vossa excelência, agradecer o plenário e deixar também um breve relato em relação ao deputado David Miranda. Nós sabemos aqui que estivemos em campos ideológicos opostos, mas era um deputado que eu respeitava muito, um deputado que, de fato, acreditava com convicção nas ideias que defendia nesse parlamento. Nós tivemos vários embates ideológicos em lugares distintos da tribuna, mas sempre com muito respeito, sempre com muita urbanidade, sempre no campo da política. Vez ou outra, ele até brincava comigo, que dizia que também jogava videogame, que queria me convidar para jogar junto com ele. Então, era uma pessoa que eu tinha uma excelente relação e que eu acho que é um momento da gente abrir mão de qualquer divergência ideológica, porque trata-se de uma questão humana. É muito triste uma pessoa boa como ele, tão jovem e tão cedo, falecer. Então, eu quero deixar aqui os meus sentimentos a toda a sua família, a todos os seus amigos. Obrigado, presidente. Presidente, se eu permito uma homenagem... Em votação à redação final, aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Aprovada a matéria, retorna ao Senado Federal. Legenda Adriana Zanotto